Oi gente, vamos preparar um bolo de chocolate sem glúten e com uma cobertura deliciosa Para começar já, pré-aquece o forno, unta a sua forma e vamos começar a nossa receita Vamos precisar de 4 ovos claros em neve separadas A gente começa batendo, assim que ela começar a se formar Vamos adicionando o açúcar, 100 gramas aos poucos Claras batidas, olha, pode virar aqui, ela não cai Reserva as claras e vamos continuar a massa do nosso bolo Os 4 ovos, vamos bater aqui com o fuê, misturar rapidamente Já colocamos o óleo, 100 ml de óleo Vai colocando aqui com uma mão e com a outra misturando Leite, 200 ml, estou usando leite de vaca integral Mas pode usar aí o leite vegetal que você prefere, que você costuma usar Misturado, já entramos com o mix de farinha Gente, esse mix, você vai me perguntar como é o seu mix, Ege Eu tenho ele ali num bolo que eu fiz de erva mate É só procurar ali, ou no final do vídeo eu deixo pra vocês também Como eu deixei no outro bolo Vai misturando aqui a farinha e adiciona o chocolate em pó Eu estou usando aqui o chocolate 100% Olha, esse chocolate aqui Ele é sem glúten, é sem lactose Gosto muito E é bom peneirar aí, porque ele fica ali cheinho de grumos Então a gente peneira esse chocolate E incorpora a massa Bem misturado Uma correção ali, o leite 250 ml Aqui uma colher de sopa de fermento em pó Dá uma peneirada também Mistura novamente E adiciona as claras em neve que estavam ali reservadas Vamos misturar essas claras Com delicadeza ali, de baixo pra cima Vamos lá Gente, esse bolo aqui fica maravilhoso E vocês podem ali também passar ele numa forma De 20 cm de fundo removível Coloco um papel manteiga no fundo E assa Hoje eu vou usar uma forma de furo central Olha que massa mais linda Mexendo delicadamente Vamos colocar na forma untada Quem segue a Ed aqui nos vídeos Sabe que a Ed gosta muito de mesmo oldante Gente, facilita a vida da gente Vou colocar na forma E vocês vão vendo a massa Olha Acerta aqui com uma espátula E leva pra assar a 180 graus Como eu falei no início Forno pré-aquecido Começa a fazer a receita ali Já pré-aquece o forno E assim que estiver assado Eu mostro pra vocês Bolo assado No meu forno 35 minutos Você percebe ali, ó Começa a soltar Nas laterais Está assado Quente mesmo Cuidado aí pra não se queimar Eu já vou desenformar esse bolo Ele é bem prático Pra desenformar Deixa eu tirar aqui Gente, tá muito quente Olha o nosso bolo de chocolate assado Bolo frio Vamos preparar a cobertura Em um bol que vai ao micro-ondas Eu tenho uma caixa de creme de leite 200 gramas Eu vou levar ao micro-ondas Gente, só não pode deixar ferver, tá? Ali em torno de uns 55 segundos a um minutinho Mexa bem E coloca 200 gramas de chocolate Meio amargo Vocês vão me perguntar Eu vou até mostrar qual chocolate estou usando Esse aqui, 52% cacau Na embalagem está escrito Que é 100% manteiga de cacau Mas o chocolate que você preferir Mistura bem Até ficar tudo homogêneo Se você aquecer o creme de leite ali E perceber que ainda sobra alguns pedacinhos Do chocolate aqui Sem derreter Pode botar ali no micro-ondas Por mais uns 10 a 15 segundos O importante é misturar muito bem Agora eu vou colocar 50 gramas de nozes picadinhas Ed, eu não tenho nozes ou não gosto de nozes Pode substituir por castanhas picadas Ou até mesmo, se você preferir, amendoim Dá-lhe uma leve processada nele E mistura aqui com essa ganache Gente, um sabor aqui diferenciado nessa cobertura Mistura muito bem E vamos colocar no nosso bolo Gente, olha isso Vou fazer bem devagar aqui Para vocês perceberem aqui Olha que delícia Você pode colocar aqui essa ganache E ir espalhando Ou então Só deixa ela cair assim Como você preferir Eu vou aqui passar toda a ganache no meu bolo Se sobrou um pouquinho Coloca ali no centro No furo do nosso bolo Gente Ou coloca em todo o bolo aqui É um bolo bem chocolatudo Delicioso Sem glúten E para continuar aqui Para ficar ainda mais bonito A Ed vai colocar algumas nozes inteiras aqui Para decorar É opcional, tá? A gosto Mas para dar um tchan aqui, né gente? Para que é bom ficar melhor ainda Como diz a Ed Também você pode colocar as raspinhas também de chocolate Mas aqui ele está bem chocolatudo Olha o nosso bolo Agora é só cortar E saborear essa delícia Terminei de colocar a ganache E já vou cortar uma fatia para vocês Só que aqui Se preferirem Pode levar esse bolo À geladeira Para ficar ali bem geladinho Em torno de uma hora Gente Pensa nesse chocolate A Ed está aqui salivando Eu vou aproximar Para mostrar a fatia para vocês Bem de perto Olha Um bolo super leve Macio E bem prático De fazer Espero que tenham gostado Dessa receita de hoje Forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Não tem como, né gente? Me perdoe Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá O que é isso?